Olá pessoal, mais um vídeo aí do canal Pessoal, graças a Deus nós estamos chegando aqui ao nosso destino Chegamos aqui a Itacarambi Graças a Deus nós fizemos uma ótima viagem Só o caminhãozinho deu uma esquentadinha aí Mas basta resolver, faltou água Mas tirando isso aí foi tudo em paz Chegamos aqui na cidade, agora procurar o endereço aqui Descarregar aqui um pouco da mercadoria E voltar pra Januária Itacarambi, Itacarambi pessoal já tá bem perto já da divisa Da divisa com a Bahia Daqui pra divisa eu acho que dá uns cento e vinte quilômetros mais ou menos De cento e vinte a cento e cinquenta quilômetros Ela tá bem próximo já da divisa Seguindo a um três cinco aí Já sai na divisa com a Bahia Então é isso pessoal, vou procurar aqui o endereço aqui Descarregar o caminhão pra nós Nós voltar Voltar pra trás E aqui pessoal, o caminhão aqui quem descarrega é nós mesmo Tem chapo pra descarregar não Nós mesmo que descarrega o caminhão Mas isso aí pra nós não é nada Afinal tá acostumado aí Eu desde os meus oito anos de idade que eu trabalho Trabalhei muito tempo na roça com meus pais Aprendi muita coisa Agradeço muito primeiramente a Deus e a eles Porque o que eu aprendi devo a eles Trabalhei bastante E hoje nós estamos aí Nós enfrentamos aí qualquer tipo de serviço Só pra carregar pedra nós carrega Arrancar pedra nós arranca Trabalhar no machado nós trabalha Na posta, na enxaba Pra nós não tem tempo ruim não O importante é O importante é tá trabalhando É isso aí Deixa o like nos vídeos aí Quem não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela força pra nós aí Beleza? Um abração a todos Obrigado 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 Obrigado.